Fala aí galera, tudo bem? Este vídeo hoje eu vou fazer uma abertura rapidinho porque o vídeo é um pouco longo, eu não vou fazer edição nesse vídeo pra não falar que o vídeo tem edição pra falar de como eu fiquei revoltado com a Ricardo Eletro porque eu fui lá no dia 28 de agosto, comprei um telefone fiz o seguro desse telefone, o gerente me convenceu a fazer o seguro falou que se eu fosse furtado ou roubado eu poderia ir na Ricardo Eletro com o boletim de ocorrência que em 2, 3 dias eu estava resgatando meu telefone fui na Ricardo Eletro com o boletim, com o meu cupom do seguro e ele falou que não, que eu tinha que ir pra seguradora por fim a seguradora me cobrou 25% pra eu poder estar resgatando o telefone ou seja, era 80 mais 140 reais ou seja, nem compensava eu fazer o seguro do telefone porque eu paguei 500 e poucos reais no telefone quando eu recebi o recado da seguradora, ela falou assim que não ia me passar o telefone o furto aconteceu por descuido meu por quê? Eu fui entrar no ônibus ônibus cheio e tudo coloquei o telefone no bolso de trás quando eu fui sentar, que eu fui pegar o telefone o telefone já não estava mais lá isso é furto e a seguradora alegou que teria que ser furto qualificado com uma arma e tal isso não é furto, isso é roubo com a partir da hora que a pessoa usa uma arma, pelo que eu sei um pouco aí que eu pesquisei então vocês vão ver aí que o gerente ainda fala que pode filmar eu filmei e aí quando eu pergunto pra ele se ele me deu algum papel da cláusula do seguro ele fala não, eu não me recordo de ter falado isso né, ou seja cuidado onde comprar e quando for comprar procurem saber direitinho o que tem dentro do seu contrato beleza? porque especifica o seu contrato aí você vai estar despreocupado não compre na Ricardo Eletro porque pra mim aquilo ali é uma fraude beleza? segue o vídeo a venda era feita pelo sistema pode gravar, se você quiser gravar pode estar à vontade tá ok no dia você me entregou algum papel? saiu pra você junto com o recinto mas tinha todas as especificações que eu fiz aí, eu vou te dar o contrato novamente não, eu quero o contrato assinado não, eu quero o contrato assinado eu quero o contrato assinado eu nem que algum falei pra você que você iria te retirar outro aparelho aqui na loja você falou comigo não, você entendeu mal não, não entendi mal em algum momento você falou que tinha uma franquia pode ter certeza você falou que tinha franquia ou você falou só do valor contrato? eu tenho que perguntar ou você que tem que me explicar? você quer que eu te dou novamente a cópia do boletim? eu que tenho que perguntar ou você que tem que me explicar? porque você colocara simplesmente oitenta e poucos reais você quer simplesmente que eu te dou novamente? eu quero a cópia assinada por mim mas não tem, você está contendo é feita no sistema, no sistema online você sabe que não é fácil você colocar qualquer coisa no sistema online? você me apresenta algo eu te mostro você me apresenta algo você me apresenta algo e o que você comprou está no seu pedido no sistema você quer que eu te mostre? você me falou sobre a franquia de cento e quarenta e poucos reais que ia ter que pagar? não, isso eu não me recordo não se recordo? você falou apenas do valor de oitenta e poucos você está me filmando, eu não estou te dando direito de filmar também tem que estar à vontade eu vou colocar no youtube você a partir da hora que está atendendo um cliente numa loja que é pública que é um comércio público sua imagem está disposta a ser filmada? da mesma forma que você vai reclamar que sua imagem está sendo filmada aqui no shopping? me fala o shopping vai ser processado todo dia? eu estou te fazendo uma pequena pergunta e você me respondeu falou que não tinha franquia não falou da franquia eu quero o documento assinado por mim a cláusula assinada por mim entendeu? eu quero a cláusula assinada por mim fala aí galera, é o seguinte não comprem na Ricardo Eletro sabe por que? você tem um gerente aqui sabe? que te faz uma venda na hora de te atender te atende como se fosse o melhor amigo dele na hora de chegar e fazer vamos lá agora ele vai chamar e vai fazer um boletim de ocorrência então é bom que ele vai colocar tudo no boletim de ocorrência porque ele me fez uma venda no telefone não me falou das especificações corretas da cláusula do seguro e eu saí daqui fui roubado fui furtado e o que que acontece? eu vim aqui na loja igual ele virou e falou que eu poderia vir na loja e o que que aconteceu? ele falou que eu tinha que procurar a seguradora procurei a seguradora além da taxa de oitenta e poucos reais que eu paguei eu vou ter que pagar uma taxa de cento e quarenta e poucos reais e essa taxa ele acabou de falar que não falou comigo ele falou que simplesmente era pra eu poder pegar e vir aqui e rescatar o novo telefone com boletim de ocorrência então não compre na Ricardo Eleva é o seguinte ele está chamando a polícia ele está solicitando a polícia eu vou continuar fazendo a gravação mas não daqui mas mostrando na loja lá de fora as pessoas que estão aqui elas não tem nada a ver o problema é só o gerente só o gerente eu não estou expondo ele eu simplesmente estou expondo pra todo mundo que comprar na Ricardo Eleva é furada eu estou filmando ele sim por que? por que desrespeito a mim e a ele foi ele que me foi ele que me atendeu Falo? eu vou falar com você só um instante boa tarde senhor o que eu estou falando é o Giovanni a nossa conversa também eu estou gravando ela o senhor pode falar agora por favor? com quem eu falo? Giovanni o que está acontecendo? é o seguinte é que eu vim aqui na loja fiz uma compra e... essa compra ela foi feita pra mim de uma forma e quando eu vim resgatar o telefone seguro do meu telefone ele falou que já não era mais na loja que era com a seguradora aí depois agora apareceu uma franquia e ele simplesmente ele não quer resolver o meu problema ele manda eu ir pra seguradora e eu vim aqui solicitar o documento que a seguradora também está me pedindo e o meu advogado está pedindo que é assinado por mim a cláusula que está assinada por mim uma cópia do documento ele falou que não tem essa cópia do documento que é tudo gerado pelo sistema tá, mas esse é o documento o senhor precisa pra dar entrada no seguro? oi? esse documento o senhor consegue retirar na loja se o senhor conseguir a entrada nesse seguro? sim, com esse documento mostrando todas as cláusulas meu advogado falou que consegue sim mas só que o documento ele já passou esse documento em branco eu quero o documento assinado o senhor já foi até a loja da seguradora? eu já mandei os documentos pra seguradora a seguradora não reconhece os documentos que eu mandei tá faltando a cláusula assinada por mim falam que tá faltando o documento restante e o meu advogado falou que tem que ter a cópia sim? o senhor assinou essa cláusula? não, eu não assinei cláusula nenhuma por isso que eu fiz um seguro com ele de 80 e poucos reais depois eu fui saber que esse seguro ele tem mais uma taxa de 140 reais pra poder pagar aí eu vim aqui pra poder pegar essa cláusula assinada por mim porque eu não lembro de ter assinado nada e ele tá negando ele já até falou aqui que não recorda de ter falado comigo só do valor pequeno se a viatura for no local se a viatura for no local não vai resolver esse problema a orientação com as pessoas ligadas então eu vou procurar o PROCON sim, eu já procurei o PROCON o PROCON o problema é que ele tá peraí, peraí ele tá reclamando que o senhor tá filmando e ele tá causando confusão normal não, não tá fazendo confusão não a mesma forma que eu tô conversando com o senhor pra conduzir você pra delegacia ou sua capacidade eu acho que é mais confusão pra fazer o senhor e poder resolver sem tentar resolver de forma tranquila tá aqui não, não, de forma alguma eu tô fazendo confusão não, da forma que eu tô conversando com o senhor eu tô conversando com ele, tô filmando e vou postar isso no meu canal do Youtube só isso se não é mais fácil resolver esse problema é legal pra ele dar maiores transtornos não? é, transtorno pra mim, transtorno pra ele aí a gente vai conversar isso na justiça mas você acha que esse é o melhor caminho? ué, no momento é, já que ele não quer resolver meu problema porque quando eu cheguei aqui eu fui o melhor amigo dele agora ele nem me conhece tá bom pois não? então, tive a conversa agora com o policial que ele ligou e ele alegou que eu tô fazendo algazarra na loja não, não tô fazendo algazarra na loja eu simplesmente estou mostrando que a Ricardo Eletro não é boa pra comprar então, vamos fazer o seguinte nós vamos aguardar a viatura e vamos ver o que que vai acontecer tô aguardando lá embaixo vamos mostrar o telefone que eu comprei então, é, é fácil... pode, é o segundo piso beleza, a viatura tá vindo beleza, a viatura tá vindo ele falou pro policial que tá fazendo algazarra na loja nós temos a filmagem não vou apagar a filmagem vou postar sim no youtube porque é um direito de todos saberem e não compraram nessa loja principalmente com esse gerente agora, é o seguinte não quer resolver meu problema de uma forma pacífica eu só vim aqui buscar um documento assinado e ele falou que não tem o documento assinado pior ainda ele falou que não se lembra de ter falado comigo sobre a franquia 140 reais então, fica complicado você, cliente, comprar e achar que tá pagando apenas 80 reais num seguro de um telefone ou seja, isso tá te enganando, tá te ludibriando você fala com o cliente que você é só os 80 reais ou tem mais... ou tem mais... ou tem mais a franquia? é, realmente, ele prefere ficar calado eu vou estar ali fora, sentado ali esperando a polícia chegar e vamos ver o que que vai acontecer porque... cada um sabe que tem... as suas armas de brigar pelo seu direito ele pode... chama a polícia, vem rapidinho então, e se eu chamar a polícia? será que ela vai vir rápido pra poder resolver o meu problema? não vai vai conduzir nós dois pra delegacia? ok, temos tempo pra isso olha a polícia,islas do mundo escravidas acrílicas do mundo ganrió Não comprem Ricardo Eletro, Big Shopping ou qualquer uma Ricardo Eletro. Não comprem, eles vão te vender um seguro de R$ 80,00 que no final você tem que pagar uma franquia de R$ 140,00. Isso pelo valor do seu telefone, equivalente a 25% do valor do seu telefone.